E se eu te conto a minha história, eu sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Vives pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra, com letra, com a letra, com a letra, com a letra, com a letra E com a letra, 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 com a letra Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Nunca ruim, uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãezinha, meu irmão Felipe É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forcar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Alô pai